Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, uma, duas, três, quatro, cinco. O bairro da Curimba, em termos da energia, está bom. Agora, o que não está bom aqui, mais ou menos, é a parte do... Do bairro mesmo em si, mais ou menos, é a parte de praia, há muito lixo. A parada da Praia Melha, até aqui, quem vai aqui a Capoçoca, essa parte das pedras, toda está cheia de lixo. Agora, a parte de cima, o que resta é essa vala. Diz que pegaram a vala, a semana passada, largaram, há três ou quatro dias por aqui, que a vala não se mexe. E o tempo chuvoso está por aproximar. Quando bater a primeira chuva, em mês de novembro, porque aqui no ano da chuva é mais novembro, quando bater as primeiras chuvas, essas todas as casas vão ir. Porque as nossas casas não estavam aqui onde estão, as nossas casas não eram de bate-chapa, as nossas casas eram de bloco. No mês, essas casas partiram no ano de 2016. Em 2016, quando a vala revoltou e partiu as nossas casas. Até hoje ficamos sem casa, estamos vivendo na casa de chapa. E agora, da forma que estão a fazer a vala de novo, não tem coisa. Agora, as águas, na parte da água também. A água sai, tinha saído água esse bairro da Corimba, mas só às noites. A partir das uma hora, duas horas, três horas, até cinco horas já não tem água. Essas casas perdem, mas é noite do que o sono, só para aproveitar a água. E que esta água só sai da partida da vala para a parte de baixo. Da vala para a parte de cima não sai água. Energia, estamos bom. É 24 sobre 24, não vai. Se vai, aquilo é apenas só para umas horas. Há quanto tempo vive cá na Corimba? Nós nascemos aqui. Nascemos aqui, estamos a crescer aqui. E vamos morrer aqui. Nós nascemos aqui na Corimba. Nós somos os próprios natos daqui da Corimba. A Corimba passada era melhor do que a Corimba de hoje. Porque a Corimba de antigo, as pessoas dormiam fora. Agora, agora não se pode dormir fora. Embora que essa parte lhe conheça menos, mas já não é como na outra hora. Esse tempo aqui está mais difícil em relação ao tempo passado. O tempo passado estava bom, as pessoas viviam e conviviam. Dormiam fora, andavam a hora que quiserem. Não haverá ninguém que te fazia malha, mas agora já não se pode. Essa parte de baixo, aqui é a beira-mar. Bandidos é pouco, muito pouco mesmo. Situação bem controlada. Mas a parte de cima, da estrada para lá, aquela parte é que está mal. Mas essa parte da beira-mar aqui, não. Por acaso, está bom. Curimba não tem praça aqui, não tem mercado aqui. Praça isso não, será? Tens que ir no Catintom, não. Tens que ir aqui no Hameque. É só, senão aqui a Curimba não tem praça. Também não tem supermercados? Supermercado aqui na Curimba não tem. Hospital? Hospital também não. Hospital aqui é só ir na Samba, e dar na Paula. É só. E tem escolas aqui? Escola tem, que aqui é a Mili, a Mili 5. Tem alguma esquadra policial? Aqui na Curimba não tem. Esquadra policial não tem. O que tem aqui, esquadra policial, só temos que ir aqui a parte do coso. Aqui da Samba, ou aqui em cima, a boa vontade. Unidade de bombeiros? Também não tem. Então o que que temos aqui na Curimba? Aqui na Curimba praticamente não temos nada. Posto médico, eu estou aqui no Tilázaro. Posto médico, que é um posto de enfermeiro para primeiros socorros. Mas senão hospital só temos que correr aqui a Samba. É só. Senão praticamente aqui na Curimba não tem nada. Não temos nada, nada, nada mesmo. A população da Curimba vive de que? Bom, antigamente a população da Curimba aqui, os mais velhos viviam de pesca. Viviam de pesca. Mas, pelo tempo que estamos a viver, a pesca está um bocadinho fraca. É para ele viver mesmo assim, desarrascar. Quem tem uma chatinha aqui, vai ali, faz a sua vida da pesca, vem, come. Vai comer naquilo que ele pesca. Agora, como antigamente, já não. Agora, trabalho agora aqui, está mesmo difícil. Não tem como falar dessas pescas. É que não tem, não tem mais pescadores. Os mais velhos, os pescadores, todos os fóruns. Bem, vamos para nós. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Há quanto tempo vive na Corimba, mano? Já vai há mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Sim. Como é que é a vida aqui na Corimba? Aqui a vida aí na Corimba não deixa de ser. Não é igual aos outros municípios ou bairros do país. Maioritariamente o povo da Corimba é dependente da pesca? A maior parte, 98%, sim. Outros vão tentar me subsair na construção civil, mas a maior parte vivem à base da pesca. E em termos de saneamento básico, em termos de eletricidade, em termos de água, como é que é o bairro? Em termos de eletricidade, está bom. Mas a água é com muita dificuldade. Muita dificuldade. De cada trimestre, talvez, passa mais ou menos uma vez, duas vezes. Não passa disso. Passa disso. Agora, saneamento básico, também está mal. O lixo, é muito lixo. Aqui tem uma forma muito mais da praia. É muita dificuldade para remover o lixo. Mas eu estou a ver aí empresas de recolher de lixo. Sim. Isso basicamente começou hoje, praticamente, os jovens daqui, que às vezes têm que tomar iniciativa para retirar o lixo. Quando começar a etapa chuvosa, eles desaparecem, essa empresa. Sempre com o lixo que sai das valas, inunda a água daqui da praia. Então, fica difícil eles remover, por falta de meios também. Onde é que vocês fazem compras aqui na Corimba? Tem uma praça oficial? Não, não, não. Aqui não há. Praça oficial não há. Só as senhoras que têm tido iniciativas próprias. Vou vender uma ou outra coisa e as cantidas. E em termos de saúde, tem algum hospital onde vão se tratar? Sim, tem aqui um posto. Hospital público, tem? Não, público aqui não há. Temos que apanhar o táxi para se deslocar até lá. Escola pública? Pública há algo. Há uma escola? Sim, sim, acho que a escola pública. Primeiro, segundo, primeiro nível. E esquadra policial? Unidade de bombeiros? Não, não há. Temos que deslocar deste bairro para outro, caso queremos pôr alguma equitação. Que análise fazes do bairro? É um bairro bom de se morar? Sim, em relação a isso, não temos nada a se queixar. É tranquilo. As pessoas podem andar zero hora, uma hora. Em relação a outros bairros, aqui está bem melhor. Está bem melhor. Em que aspecto achas que o bairro deveria melhorar? Na situação da água e o charavento baixo. A situação da água e o charavento baixo. Antigamente havia boi de peixe. Mesmo na banda a banda, mesmo na erreda, havia muito peixe. Agora, a pesca está mais com os motoros. Eu não tenho motor, eu vivi aqui há muito tempo. Mas só a pesca da linha, só na Bahia, eu não tenho motor. Eu venho a pescar com a idade de 20 anos. Agora tenho uns 30 anos. E Jorge, durante esse tempo todo que o Jorge tem se dedicado à pesca, tem havido alguma melhoria, algum resultado? Nada, não tem, está fraco. Porque eu vou a remar, não tenho motor, para ir buscar o peixe mais distante. Antigamente, os nossos pais, no tempo colonial, quando eles se encontravam com aquela rede fina, que pesca aqueles peixes finos, é cortado e levam no tempo colonial. Mas agora já não, cada um por si, deu os platórios. Na Corimba de ontem, antigamente, como é que era a pesca? Era bonito, era bonito. Agora a Corimba de hoje está podre, está estragada. Está estragada. Por que está estragada? As miúdas que vão roubar, também estão estragadas tudo. Você pode casar com uma miúda hoje, amanhã já está com outro. O filho bate o pai. A gente cresce muito com nossos pais. O pai pode me dar chapada, mas eu não posso bater o meu pai. Mas agora bate. Querem roubar o pai, querem fazer tudo. O pai não fala nada, porque é filho. O pai não fala nada, porque é filho. O pai não fala nada, porque é filho. Amém. Amém. Trabalha aqui na Corimba quanto tempo? Já há muito tempo. Quantos anos mais ou menos? Cinco anos. Cinco anos que trabalha aqui na Corimba? Sim. Durante esses cinco anos, que análises e fases a respeito da Corimba? Na zona boa. A zona é boa? Sim. Então a vir de onde e vamos para onde? Vamos dar uma venda capçã. Eu só quero ir ao lado próximo de pra mim. Vamos fazer o quê? Agarrar camarão. Vocês já agarram camarão? Sim. Esse camarão que vocês vão agarrar para fazer o quê? Levar em casa e vender. Tem outros que vendem no tamanho. Vocês vendem camarão também? Sim. Aê? Sim. Quantos anos você tem? Doze. Você? Tereze. Cinco. Já agarraram camarão? Sim. Ah, tá bom. É pescador há quanto tempo? Desde noventa e três. Como é que é a pesca aqui na Corimba? É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. O que eu posso explicar. O que nós fizemos aí na Corimba é uma pesca artesanal que tem a ver com a rede. tá? Então, esse tempo de cacê, de frio, tá dá um pouco de maleço. Ele chegou até um bocado, bocado. Tempo de calor também dá um pouco, tanto assim como o tempo de frio. Tá, sabe? Mas por enquanto, tarde é para agitar um porco no mar da noite, de dia mesmo também não tem nada. Só entramos às seis horas, regressamos às sete, oito horas. Há mais peixe no tempo de calor ou no tempo de frio? No tempo de frio mais. Há mais peixe no tempo de frio? No tempo de frio, sim. Nós trabalhamos com a Rapa, que é aquela rede aí que nós bombamos com ele. Também temos outros também, que é o Currico, que é o Fidelinha, que é pesca de linha, que eles pescam que bombam dia a dia. Mas este momento aqui de frio também não vai sair o Currico. Então quando sai Currico, então Marta ataca já com a Rapa. Nós trabalhamos em duas fases. Quando não tem pesca de Currico, Marta vai e derrapa. Quando não tem de Rapa, Marta vai para Currico. O vantagem da pesca é que, principalmente nosso trabalho que derrapa, engenhe o motor. Porque esse trabalho não é fácil, é muito duro. Você não vai conseguir armar um barco com um mar de 400 metros, cerca de 300, 400 toneladas. E nós pescamos a ir para aquela rua de Barra Coança. É distante. Então a remo não vai facilitar para trabalhar e chegar bem cedo lá. Vocês saem daqui e vão pescar na Barra do Coança? Barra do Coança, já. Mas não há risco nisso? Há risco. Todo o trabalho há risco, evidentemente. Claro que tem risco. Mas como é que conseguem lidar com os riscos? Já lidamos com o rio porque praticamente é uma área que nós já exercemos desde criança. Então há risco sim, mas nós em si não nos preocupamos muito porque nós já conhecemos o calema de mar. Como é que é? Praticamente eu no mar eu sinto em casa. E essa embarcação é minha. Entraram 13h30 para chegar e são uns 9h55. O mar tem muita ventaninha. Ainda não conseguiram pescar, mas um bocado para tirar o combustível, safar a família em casa. O pequeno almoço. Esta embarcação que está a chegar é tua? É minha. Entraram a que horas mesmo? Às 3h. 3h da madrugada? Da madrugada. Estão a voltar agora às 9h e alguns minutos. Alguns minutos, já. Assim eles não conseguiram alguma coisa assim o suficiente. Mas já chega para assustentar as famílias. E são quantos elementos que foram a pesca? Foram 14 elementos. 14 elementos? Sim. Normalmente vão 14 elementos? 14, 15, dependendo do povo. Nós aqui na Corimba ajudamos. Normalmente misturamos um bocado o Santo Menso com o Angulano. Para ajudar, as coisas para ajudar. Esses são os homens. Chegaram agora. Passaram a noite fora? Praticamente esse ano de madrugada? Sim, esse ano de madrugada. Normalmente eu passo a noite fora. Faz 24h da noite. Entre as 16h, vêm as 16h também. Aí estamos misturando o Angulano, Santo Menso. E a convivência entre Angulano e Santo Menso tem sido boa? Para o nosso bairro aqui na Corimba, evidentemente, muito bom conosco. Bom, de outros bairros eu não vou garantir, mas aí na Corimba, os Angulanos com Santo Menso aqui, Convivência é muito boa. Conversamos, também ensinamos, porque essa pesca de rapa é nossa. Nós vivemos com ele aqui e já há muitos também... Ah, a pesca de rapa é uma técnica Santo Menso? Sim, uma técnica nossa. Então, através de nós já existem muitos Angulanos que já estão muito craques nessa área, que já conseguem fazer tudo o que nós também fizemos. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.